Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui terminando o ano de 2016 e vim passar as férias aqui em Fortaleza Nossa cidade natal, eu, Eben e Arthur nascemos aqui O ano a gente foi morar em Aracaju, quando ele estava com o ano E lá nós temos a loja mais bonita do Nordeste E aqui nós temos a melhor estrutura de praias do Nordeste Se você ainda não conheceu, é um lugar bacana pra você conhecer Eu acho que do Brasil todo, eu não conheço outra estrutura tão boa Já estamos aqui na Croco Beach, que é uma das barracas aqui bem bonitas Da Praia do Futuro, que fica em Fortaleza Eu vou mostrar pra vocês um pouco da estrutura aqui da barraca A gente está nessa, mas tem várias assim desse tipo Geralmente tem banda tocando, quando não tem tem um som ambiente bacana também Pra quem vem com família, com criança, é muito bom Porque tem bastante espaço, tem coisa pra ver Tem as vezes topoágua, esse tipo de brinquedo, piscina Tem peixinhos, tem áreas verdes assim Então é bom pra toda a família Geralmente tem self-serve nas barracas também Ou então você pode pedir a la carte Mas a gente também tem praias muito bonitas E lá atrás dá pra ver um pouquinho do mar depois das barracas O Arthur já está aqui brincando com a tia Dedeta A gente não trouxe nada assim por conta das malas Então a gente já comprou um baldinho de praia aqui Porque o Arthur estava olhando Para papai, para! Esqueci a minha galinha, brincadinha Essa plantinha a vitória rege Arthur se encantou aqui com a limpeza das piscininhas, dos laguinhos, né Arthur? Não quer mais nem ver os peixinhos Vamos sair aí, tirar a cabecinha Assim ó Pra baixo da cabecinha, tirar Isso Isso Ali mais coisas Música 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 Papai Eber já está devidamente instalado Porque eu já estava contrariado Porque amanheceu o dia chovendo Mas como já conhecia a cidade Sabia que ia abrir um lindo dia de sol Mas choveu bastante Então a gente já chegou aqui Já colocou ele lá sentado na barraca Ele queria uma bem próxima do mar Colado mesmo Mas não consegui Que a gente já chegou tarde De férias Então está bem Gotado Mas a gente conseguiu ali Um lugarzinho bacana Abacadaba Pé de carro Vai, mexe, vai Mexe Música A gente ficou numa área aqui, ó Tem bastante sombra Tem diversos tipos de barracas Se você gostar de ficar na porta Se você quiser pegar um pouquinho de sol Mas não muito Tem barracas diferentes Que fazem isso Ou se você quiser Fica lá na beira da praia Também vai pegar bem mais sol, né? Aqui eu estou na área mais coberta Que é bom com arco também Eu vou tomar agora o meu coquinho Que delícia Que gostoso Vamos já tirar essa roupinha, né? Estamos com uma fase em love de Mickey Mouse Sandalinha do Mickey Mouse Ó Calçãozinho De quem é esse calçãozinho, Martão? É meu É seu Mas é do... Mickey O que foi que você ganhou de Natal, seu Pai Noel? Que foi? Maís dao passou lá Quê? 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 Quê mais? Quê? Quê mais? Quê? Eu não ouviu não Eu não ouviu não Como é a doeu, né? Bate ta! Mãe!